Rapaziada, recentemente eu tava dando uma olhada aí pelo YouTube Vendo se eu encontrava algum novo canal, algum novo vídeo aí pra assistir E eu me deparei com uma ideia muito da hora que eu resolvi trazer aqui pra vocês Basicamente, esse gringo baixou 100 texturas e decidiu separar as 10 melhores pra um vídeo E eu pensei, nossa, eu também tenho um canal, né? Eu também jogo Bad Wars, eu também posso fazer isso E é isso aí que eu vim fazer hoje Ó, só pra vocês verem aqui, mano, olha o tanto de textura que eu baixei Eu perdi o dia inteiro fazendo isso? Perdi Mais 10 texturas iradas aqui Ó, rapaziada, vai funcionar assim então Cada textura vai ser uma partida de Bad Wars Mas eu vou estar jogando Bad Wars 1v1, novo modo aqui do Mush E rapaziada, só uma coisa que eu queria falar pra vocês Eu tô querendo voltar a fazer live aqui no YouTube Então ativa mesmo o sininho, tá bom? Porque senão você não vai receber a notificação da live Então, por favor, ativa o sino pra receber as lives Deixa o like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Bora lá, vamos começar a primeira textura, simbora Beleza, vai começar aqui E é o seguinte, a primeira textura é essa Toblerone OCN 128X Pra quem tem PC ruim, não é muito boa essa textura Eu vou mostrar pra vocês Da mais feinha pra melhorzinha, tá bom? Então as mais bonitas vão estar provavelmente lá por último Tô dizendo isso porque, mano, essa textura aqui ela é meio estranha Olha isso, o céu dela é meio granulado, tá ligado? Eu não sei como é que o povo tá jogando isso daqui, velho Porque eu sinceramente nunca joguei Eu só joguei uma vez um 4v4 com a rapaziada da live E a gente amassou Então eu realmente não sei como é que a rapaziada tá jogando Mas eu acho que não é muito bem, né? De acordo com esse cara aqui, não tá muito altas as expectativas Eu vou ruxar lá nele Ele tá full ferro Eu tô com medo Toma Não Cai aí, vacilão Cai aí, vacilão Valeu, vacilão Valeu, vacilão Mano, faz muito tempo que eu não jogo É sério Eu tô tentando jogar um pouquinho mais De hardcore E essas paradas iradas de Minecraft difíceis Então eu tô jogando pouco Bad Wars Mas acabei de ganhar E beleza Essa foi a primeira textura E ainda tem mais 9 pra ir E beleza, então Essa foi a décima textura Bora pra nona Ainda tem muita textura bonita E, mano, é sério Tá muito da hora O resto do vídeo Continua acompanhando Vamos pra segunda textura Essa daqui Realmente já começa a ser um pouquinho mais da hora Eu adorei que os caras trocaram ali a fomezinha por maçã Tá ligado? Aí não é um pernil É uma maçã É uma maçãzinha aqui embaixo, tá ligado? E tudo nela é mó fofinho, mano Ela é toda modificadinha Ó, um minériozinho Gordinho Parece um pão Mas é da hora essa textura Sério mesmo Tô falando a real pra vocês Beleza, consegui Era tudo que eu queria pra ruxar Eita, o cara já tá aqui, João Mano Os caras são muito ultra hard Valeu Valeu Não teve chance Não teve chance Mano, o cara Ele ruxou Mano, os caras ruxam aqui, então Os caras não jogam pegando bagulho Não? Não? Então tá Então tá, guys Então tá Já vai acabar isso daqui Que eu sou sinistro, tá ligado? O cara é mais sinistro Sai voando Mano, eu vou comprar isso daqui pra... Se ele vier igual um louco Poder jogar nele Umas bolinhas de fogo também, né, mano Que eu não sou bobo nem nada Eu vou aproveitar aqui Proteger minha caminha E é isso aí, mano Eu acho que ele não consegue mais ganhar de mim, hein Não tô muito confiante não, hein Talvez ele seja o bicho Jogar bem o cara joga, tá ligado? Ele sabe tirar pvp Beleza É só me jogar aqui Calma Ah, acho que não precisava ter me jogado na real Mas tudo bem Ah, ele vai vazar, mano Sério Não vaza não Fica aí pra lutar, cara Fica aí pra lutar, cara Fica aí pra lutar, cara Vou com espada de madeira mesmo Quero nem saber Quero nem saber Ai, não Quase que eu perdi GG, ganhei com espada de madeira mesmo E bora pra próxima textura Assim, talvez Eu tenha perdido muito mais tempo Selecionando a textura do que me aquecendo Então Não tá muito fácil isso daqui, não Essa daqui, então, é a sétima A oitava textura Famo na mão Falei pra gente ir na espadinha de madeira Let's go, moleque Tá, vou pegar um pouquinho mais de bloco E com varas Que vara? Que vara? Dá pra comprar vara aqui? Bom, enfim, olha É... Não, não, vai cachorrinho Essa parte é a única que eu não entendi, tá ligado? Da textura Eu não sei se isso daqui é o cachorro do criador da textura Ou uma homenagem pra um amigo cachorro Eu não sei Mas tem um cachorro dormindo Eu espero que vocês gostem Mas tirando isso, mano O resto é muito da hora Muito bonitinha essa textura E tipo assim As partículas dela também são muito Sei lá Diferente Enfim, eu não sei Eu gostei dessa textura aqui Meu Deus, ela tava escondido E olha essa partícula, mano Essa partícula de crítico e de sharpness também é mó da hora Famo na mãos Mano, eu não sei se esse cara tá falando famo de zoeira ou não, velho Eu não sei Ó, a partícula é mó da hora, velho Ó, vou bater nesse cara What the fuck, bro? What the fuck, bro? Tenta bater nesse cara na mão Ó Bonito, hein? Acho que ele gostou, hein? Já vou destruir aqui a caminha Valeu, cachorrinho Alguns sons também são alterados Tipo, destruir ali a cama Ela faz um sonzinho diferente E é basicamente isso, rapaziada Já vou terminar aqui essa partida, mano Porque também não quero ficar enrolando muito, tá ligado? São 10 texturas Então, vamos pra próxima Bom, daqui em diante Só tem textura da hora Então, mano Se tu ainda não deixou teu like, velho Ou, ou, ou Dá teu like aí, vai Olha isso daqui, mano Olha essa textura Essa textura, mano É simplesmente insana, velho Esse céu é muito, muito bonito É um céu tipo mais cartoon, tá ligado? Não é aqueles tão realistas Mas, mano Às vezes você já tá enjoado daquele céu realista, mano E, sei lá, velho Aqui fica muito diferente Tem mais algumas texturas aqui nesse top 10 Que também tem um céu, assim, mais Mais desenhadinho Ao invés de Ao invés de céu realista E eu, sinceramente, achei da hora, velho Acho que pode ser uma parada Que eu venha a usar mais Porque eu realmente gostei Talvez até fazer a minha própria textura Com Com esse céu, tá ligado? Sei lá, mano Achei maneiro E, bora que bora Então, ruxar na ilha do cara, velho Ai, meu Deus Eu não vi Isso que dá jogar sem prestar atenção no jogo Eu, literalmente, ruxei em cima do cara Uh, mas por essa ele não esperava, hein Por essa o guri não esperava, hein É isso aí, mano Let's go Mesmo sem cama nós ganhamos E Vambora pra próxima textura Vamos lá, então, pra próxima partida Próxima textura Essa daqui é a próxima textura Essa daqui tá um pouquinho acima E, tipo, eu sei que ela não parece tão melhor Mas confia em mim Essa textura é muito da hora pra jogar um Sky Wars Ela é bolada Só que como o vídeo de hoje é de Bad Wars Eu não vou, tipo, gravar, sei lá Todas no Bad Wars Menos essa, tá ligado? Então, infelizmente Não vamos ver a potência máxima dessa textura A eficiência Pra que ela foi feita, tá ligado? Ela é mais pra Sky Wars, eu senti Sei lá Meu Deus O cara... What? Cara, aqui embaixo Oh Ele veio Eu não esperava por essa Oi, cara Oi, cara Cuidado com a TNT, cara Oh my God Oh, quebrei a cama Acho que eu vou morrer Ou não É, morri Tá, agora vai ficar legal Mas, enfim Essa textura é muito boa Eu prometo pra vocês Inclusive, ela tem duas versões Aproveitando, véi Que essa partida vai demorar um pouco mais Eu não ia mostrar essa segunda versão dela Eu ia colocar aí como bônus pra vocês Mas já vou aproveitar aqui pra mostrar E, cara Eu acho que ela é melhor, hein Eu tô achando que ela é melhor pra Bad Wars, rapaziada Então tá aí, véi Nossa, que bom que eu mostrei Realmente ela parece ser um pouquinho mais da hora, tá ligado? E essa versão aqui é com umas espadinhas mais pequenas Então, ela é meio diferente Eu vou por cima Eu vou por cima Que eu não sou bobo, fi Já aprendi a jogar Ai, véi Que da hora Eu gostei realmente desse novo modo aqui do Mush, rapaziada Eu não vi que tinha lançado Eu vi em live E, inclusive, eu tô gostando bastante de fazer live Valeu todo mundo que tá Voltando a me apoiar aí nas lives Tô gostando muito Ih, nossa, eu adorei esse som Adorei esse som Ele viu que eu toco a espada E resolveu comprar uma também Ele tá de armadura Eu não tava de armadura Ele tá ali em cima de novo Ele comprou armadura de diamante? E ele comprou Meu Deus, ele comprou muita coisa Caraca, eu bati num bagulho que tinha aqui, véi Não Maldito Maldito Ai, véi Cara, por um momento eu achei que eu podia perder essa partida Mas não foi hoje Não foi dessa vez Bom, vamos pra próxima textura Let's go Ela é mais pra PVP e tal Pra Bad Wars Ela fica um pouco estranha Eu não sei Eu não sei se é coisa minha isso Mas é que pra Bad Wars eu gosto de textura mais chamativa, tá ligado? E vamos lá Já começa com essas espadinhas aqui, né, mano? Essas espadinhas aqui é o charme Todo mundo sabe que isso aqui é charmosinho Cara, esse cara eu tô achando que ele é alguém de barra fake Porque eu de barra fake me chamo Pier416 Ele se chama Emifes 145 Eu acho que isso aí tá comprado, hein? Isso daqui é vídeo comprado Ator pago? Se alguém comentar que foi o ator pago desse vídeo Eu vou banir, hein? Não vem de lorota, não Não contratei ninguém pra esse vídeo, rapaziada Isso daqui não são atores pa... Você tá zoando que ele se desconectou Vambora War Revamp Tem duas texturas, né? Tem a War e a War Revamp Eu achei mais da hora a Revamp Sendo sincero E é isso aí Mas como eu disse, tem a outra Se você gostar muito dessa Você pode pesquisar pela outra Acho que ela é um pouquinho mais antiga Os cara aqui tá jogando pra quebrar a cama, velho Vamos ver se eu consigo quebrar a cama dele rápido Beleza Eu nem vou mostrar muito, né? Porque, mano, já foi um cara se desconectando Agora esse maluco aqui jogando Enfim Vamos pra próxima Essa aqui eu acho que muita gente já deve conhecer É braba essa textura E se eu não me engano Ou ela foi feita pela Bombis Ou para a Bombis Foi ela que fez Foi ela que fez Mano, essa textura é simplesmente sensacional, tá ligado? Olha esse barulhinho, velho Olha que gostoso, velho Olha que satisfatório esse contador na tela Nossa, mano Olha esse céu, mano Ai meu Deus, mano Que isso Com certeza Das novas que eu baixei Ela é uma das melhores Aliás, só tem textura nova, tá ligado? Todas as minhas texturas antigas Eu não coloquei nesse vídeo Eu deletei minha pasta de texturas E baixei novas E cara, sério Essa textura aqui Me conquistou na hora que eu coloquei ela Porque primeiro Que ela é mais coloridinha Do jeito que eu gosto E segundo Que os sons dela São totalmente modificados E tipo Geralmente eu não curto Mas Esse daqui ficou muito bom Destrui a cama dele Ele tá com 2 de vida Caramba, velho Esse cara realmente joga bem Que da hora Tá bom Eu dei uma tryhardada ali Admito Eu não gosto muito Geralmente quando é 1v1 Eu tento jogar mais tranquilo Porque, sei lá Eu acho meio chato Esse cara que Quer ganhar todo custo 1v1 Mas eu senti que o cara Tava jogando bem ali Como um desafio Ele quase me matou Logo de primeira, velho Tive que punir ele Punidíssimo O louco da Espada de Preda Corre, maluco Nossa senhora Ele fez a boa Ele fez a boa Mal sabia ele Que eu também já fiz a boa GG Jogou muito, mano Se esse cara tá assistindo esse vídeo Isso é muito bom GG Beleza, rapaziada Já tô aqui com a próxima Que é a Dynamic Duo Ela é uma textura focada No azul e no vermelho Cês vão ver aí Cara, ela é simplesmente Uma das texturas mais bonitas Do jogo pra mim Porque, sei lá, mano Ela é muito diferente Isso daqui eu adorei nela Olha isso, velho O cabo da espada dela É só de um lado Ela é meio diferente Por conta disso E eu não sei porquê Mas eu amo isso nela É sério É simplesmente a melhor coisa Que tem essas espadas Pra Skywars Eu senti que ela é melhor ainda Olha lá o diamante O diamante de duas cores Opa Foi meu amigo O cara caiu na trap Não acredito, mano Enfim, rapaziada Como eu disse Ela é uma textura Tipo, muito da hora Pra Skywars A vara de pesca dela É simplesmente sinistra, mano É sério Uma das melhores Vara de pesca Ela também é Das duas cores Então fica muito, muito, muito Da hora E é isso aí, mano Que isso? Calma aí, cara Ui Quase que o cara Quase que o cara Me mata, velho Bom Eu não sei se eu Mato esse cara Porque pelo que eu vi Ele tá em live, mano Tadinho Eu acho que ele tinha mandado O link da live Talvez Eu vou dar win pra ele, velho Eu não sei se ele tá ao vivo Olha a partícula Que linda Ela é bem pequenininha Olha que legal Gostaram? Ele desconectou Não Bom, é isso Vamos pra próxima textura Let's go Tá, beleza Chegamos no top 2 Mas então É sério Aqui agora é Mano Essas daqui São insanas Mas eu acho que elas já são conhecidas Eu tô com um pouquinho de pena Por conta disso, velho Porque olha isso É sério Eu fiquei abismado Quando eu vi pela primeira vez E eu acho que a maioria de vocês Não vai tá vendo pela primeira vez Essa textura O que é uma pena Mas Ela é muito bonita, velho Essa textura aqui Acho que foi feita pra bombes Pros 80k dela Foi feita acho que pelo Tore Eu vi que o cara já tá protegendo A cama dele, rapaziada Então eu vou ter que comprar uma TNT Que senão Não vai dar certo Esse esquema aí, hein Ui O famoso engole no binho Que isso Quem que falou isso, velho Enfim, rapaziada Acho que já vai acabar por aqui Mas, mano É sério Eu queria muito ficar mais com essa textura Porque ela é insana Vou tentar mostrar aqui as partículas Mesmo que eu morra Elas são tipo Meio, sei lá Laranjas Sei lá Textura é insana É simplesmente isso, mano Uma das melhores Que eu encontrei nos últimos dias Não dá nem vontade de ir pra próxima Porque eu vou ter que tirar ela Não, mas se bem que a próxima é melhor Essa aqui é endgame Essa aqui acabou Se você não gostar dessa textura aqui, irmão Ou nada mais te agrada no mundo Porque é simplesmente uma das melhores Essa textura é leve Ela é bonita Ela tem um contraste legal Quer mais o que, velho? Quer mais o que pra uma textura? Dessas 140 e poucas texturas Realmente pra mim Essa daqui é a mais bonita E eu coloquei ela em primeira Porque primeiro de tudo Ela é leve Tá ligado? Essa textura aqui usa como base de blocos A default, né, mano? Só que com uma saturação Um pouquinho diferente, velho E isso me ganhou muito Eu não sei onde é que tá o cara, velho Eu tô louco Ah, o cara tá ali atrás Tipo, ela dá uma saturação Um pouquinho mais Um pouquinho mais alta E cara, já dá toda uma diferença Como ela é leve também Todo mundo vai poder usar E eu acho que isso é o melhor de tudo Cara, eu não vou poder matar esse cara Senão eu mal vou conseguir mostrar essa textura Então eu vou na mão contra ele Se ele perder na mão Aí é triste Calma, calma Eu vou trancando o cara Calma, deixa eu recuperar minha vida aqui, irmão Rapidão Ui, doeu Ui, como dói Ui, 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 doeu Mano, eu não quero que esse vídeo acabe Eu não quero tirar essa textura Se bem que se o vídeo acabar Eu vou ficar com essa textura de qualquer jeito Porque ela é mágica Desculpa, cara Tive que finalizar Não teve jeito Esperei ele Esperei ele ficar de costa E peguei na crocodilagem mesmo Enfim, rapaziada É isso Espero que vocês tenham curtido Deu muito trabalho pra fazer esse vídeo Eu fiquei bastante tempo analisando as texturas Rankeando elas E com certeza vai dar um trabalho na edição isso daqui também Afinal de contas São várias partidas Algumas partidas eu caí contra a Cheatada Algumas partidas Os caras não queriam jogar contra mim Então passavam-se 10 minutos E ninguém me chamava pra uma partida Mas espero que vocês tenham gostado Não esquece Ativa o sininho aí pra acompanhar as lives Tamo junto Valeu, falou Até o próximo vídeo E tchau É a minha nova finalização essa E aí E aí